Se você mora na Baixada Santista, em cidades como Santos, Cubatão, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, eu tenho um plano de saúde pra você conhecer hoje, que é o Plano Santa Saúde, o plano da Santa Casa de Santos. Eu sou a Verônica Neves, sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde, e hoje eu quero te convidar pra vir comigo conhecer um pouco mais a fundo esse plano, que agrada bastante quem mora na região da Baixada Santista. O Plano Santa Saúde existe desde 1992, ou seja, é um plano de saúde consolidado, que já tem mais de 30 anos de atuação no mercado e que oferece atendimento num hospital de referência na região, que é a Santa Casa de Santos, mas não apenas nesse hospital. Quem mora em cidades como Cubatão, por exemplo, vai ter o atendimento no Hospital Ana Costa de Cubatão, pra pronto-socorro, e o plano oferece atendimento também no Hospital Guarujá e no Hospital Igespe, que é um hospital que faz parte do Grupo Trasmontano e fica localizado na cidade de Praia Grande. Atualmente, o Plano Santa Saúde tem mais de 90 mil beneficiários, e é um dos planos mais bem avaliados da região da Baixada Santista. Além disso, ele oferece um atendimento completo, que vai desde o atendimento em pronto-socorro pra situações de urgência e emergência, até mesmo a realização de internações, seja em leito convencional ou de UTI, para a realização de internações normais ou realização de cirurgias. E também são cobertas as consultas com qualquer especialidade médica, bem como as terapias, ou seja, quem precisa fazer um acompanhamento com o psicólogo, realizar sessões de fisioterapia, realizar acompanhamento com o fonoaudiólogo, também vai ter a cobertura através do Plano Santa Saúde. E um diferencial pra quem mora na Baixada Santista é poder contar com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, pra aconselhamento médico via telefone, ou seja, qualquer dúvida de saúde, você pode entrar em contato com o plano e ser orientado a qualquer hora do dia. Portanto, se você busca um plano de saúde individual e quer fazer a sua cotação, ou se você tem uma empresa e quer saber quais são os valores do plano empresarial, venha fazer a sua cotação com a Carmel Seguros, porque eu tenho certeza que esse é um plano que vai te atender muito bem na Baixada Santista. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal da Carmel Seguros e até o próximo vídeo!